Pietro e o amigo chegaram cedo para aproveitar as atividades do Sesc Cidadão. Vindos do bairro sudoeste, eles escolheram o xadrez gigante como opção de brincadeira. O xadrez é um jogo bem legal, é um jogo bem interessante de jogar, ainda mais com os amigos também. É bem massa. Além do xadrez, diversas atividades foram oferecidas à comunidade, especialmente para as crianças. Havia cama elástica, tênis de mesa e até um espaço dedicado à escovação dentária, ensinando o passo a passo correto. Os estudantes de agronomia da UTF-PR de Pato Branco também montaram uma tenda com a exposição de plantas comestíveis. Porque às vezes tem pessoas que não tem tanto acesso à carne, à proteína da carne. E aí tem algumas espécies, como a Oropronobis, que eu acho que uma variedade de pessoas já conhecem mais. E ela traz esses nutrientes e são plantas muito fáceis de encontrar, de cultivar também. Os mais velhos tiveram a oportunidade de resolver questões típicas da vida adulta. Foram oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, informações sobre a vacinação pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, orientações e vagas de emprego, consultas ao SPC, além de orientações do PROCON e até cortes de cabelo gratuitos. Uma das áreas que o SESC atua é a ação social. E o SESC Cidadão é a gente estar prestando o serviço para a comunidade, junto com os parceiros, né? Na questão da cidadania, na questão de resolver ou tirar dúvidas, né? Então nós tivemos aí grandes parceiros junto conosco. O tempo colaborou também, né? Um dia agradável, um dia lindo, na verdade, né? Um sol lindo. Então nós tivemos aí parceiros que estiveram oferecendo serviços para que as pessoas aproveitassem esses serviços e resolvessem as suas vidas, né? Além da programação planejada pelo SESC, houve a organização de um bazar solidário. Cada pessoa pôde escolher 10 peças durante um período de 10 minutos. Todo mundo feliz, animado, e eles têm a possibilidade de escolher as roupas que eles querem, né? E as crianças com a pintura no rosto e os brinquedos disponibilizados, a gente se sente muito feliz em poder contribuir. Mais de 5 mil peças de roupas foram disponibilizadas para doação, o que gerou uma fila enorme. A Andressa garantiu roupas tanto para ela quanto para os filhos, a Lorena e o Lorenzo. A oportunidade da gente pegar 10 peças, né? Por roupa e vários outros serviços, né? Achei muito bom. Obrigada. Obrigada.